A ex-BBB Kei Alves agora é sócio-torcedora do Botafogo e do Vasco. Quer entender que rolê aleatório é esse? Eu vou te contar, mas peraí, tu não é inscrito ainda? Se inscreve aí, pô, ativa o sininho para receber as notificações de mais histórias sobre como o espírito do brasileiro é zoeiro. Kei Alves acabou vazando os próprios dados em uma postagem na qual mostrava um formulário que estava preenchendo online. Além de deixar exposto o nome completo, parte do CPF e o e-mail, ela ainda preencheu errado uma aba que perguntava como ela gostaria de ser tratada. Ela responde, bem, né? Porém, a pergunta no caso se referia a por qual nome ela gostaria de ser chamada. É uma pergunta comum em cadastros. Mas após divulgar a postagem de tom estranho, os internautas em nome da zoeira caíram em cima. Foram gerados memes a respeito do caso, comentários diversos sobre Kei, mas uma trollagem de torcedores chamou a atenção. Munidos com informações pessoais da ex-jogadora de vôlei, os internautas a escreveram em programas de sócio-torcedor de clubes brasileiros de futebol, como o Vasco e o Botafogo. Porém, a brincadeira não deve parar por aí. Em postagens nas redes sociais, internautas já querem afiliar a partidos políticos e até colocá-la para trabalhar voluntariamente como mesária nas eleições. Ai, ai essa internet. E você, o que acha disso tudo? Curte, comenta e compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí